Melanzane, esse é o prato que o chefe Leandro Carreira vai ensinar no nosso quadro de culinária de hoje. Leandro, o que é esse prato melanzane? É uma berinjela, fatiada fininha, assada e recheada com ricota. E ela pode ser gratinada, ela pode ser servida no molho vermelho. Uma vez preparada, você pode usar a imaginação e servir ela de várias maneiras. Nós vamos usar uma berinjela inteira, tá? Alho, vamos usar um ovo, queijo ralado parmesão, de boa qualidade, mussarela, cheiro verde, né? Se você tiver só a salsinha ou a cebolinha, eu vou usar os dois. E a ricota, quanto mais fresquinha, melhor. Eu vou cortar as pontas um pouquinho maior, que eu vou utilizar elas, tá? Então eu vou deixar um pedacinho maior aqui. Um aqui. Já vou iniciar ela aqui, ó. Aí eu vou fatiar essa aqui bem fininha, tá? Mais ou menos meio centímetro. E aqui eu vou aproveitar a só parte de dentro. Vou tirar a casca, tá? Agora eu vou fatiar em cubinhos pequenos. Porque eu vou pegar essa berinjela que sobrou aqui e eu vou aproveitar ela no recheio. E vou saltear ela com alho e azeite na panela. Então você vai fatiar ela fininha assim, tá? Mais ou menos meio centímetro, tá? Vou temperar ela agora. Nós vamos jogar no forno, só pra dar uma aquecida nela, pra ela ficar macia, pra enrolar. Porque se eu for tentar enrolar ela crua, ela vai quebrar. Enquanto ela aquece no forno, nós vamos saltear isso aqui no alho e azeite. Eu vou temperar com balsâmico, sal e azeite. Vamos temperar ela, os dois lados. Agora eu vou colocar no forno. Meu forno vai levar mais ou menos uns 5 a 10 minutos. Em casa, como não é um pouquinho mais lento, talvez 15 a 20 minutos. É só você perceber que ela vai estar bem macia e ela vai murchar um pouquinho. Ela vai estar bem maleável. Só não deixa muito tempo, senão ela vai secar e vai grudar. Aí você vai perder a berinjela. Vamos lá, azeite. Coloca o alho. Aí você já adiciona aquela berinjelinha que você tinha cortado ali das pontas, né? Também pode adicionar cebola, se quiser, roxa ou cebola branca. Eu gosto de cozinhar ela bem, porque eu gosto da berinjela macia. Eu vou deixar ela aqui mais ou menos uns 10 minutinhos para ela amolecer. Agora é o recheio, Leandro? Vamos, vamos preparar o recheio. Depois da berinjela salteada, tá? Nós vamos adicionar ela em uma vasilha. Não precisa retirar o óleo. Se você usou um azeite de boa qualidade, você pode aproveitar ele, tá? Como eu estou fazendo só quatro pecinhas, eu vou usar um quarto dessa ricota. Aí eu vou adicionar parmesão, tá? Gosto. Mais ou menos uns 50 gramas. 50 gramas de mussarela. Vou quebrar um ovo aí dentro. E vou colocar o cheiro verde. Agora eu vou temperar ela. Pimenta do reino. Sal. Tempero também é sempre muito pessoal, não é? É. Eu não gosto muito da moída. Às vezes é coisa minha, né? Mas eu prefiro muito mais a inteira, que eu sei que ela é pura, não tem mistura nenhuma. Agora daqui a gente vai mexer. Vai virar um creminho. Vou pegar a berinjela no forno. Vou retirar ela agora. Olha como ela fica maleável. Então a intenção do forno é só para deixar ela maleável, tá? Para você poder enrolar. Vamos enrolar ela agora? Agora nós vamos montar. Pego uma berinjela, como é que ela afinou bastante, tá maleável. Aí eu pego um pouquinho do recheio. Aí, ó. É só enrolar ela, mantendo o dedo aqui do lado. E nós vamos gratinar ela. Hoje eu vou colocar um pouquinho de molho vermelho. Colocar queijo mussarela, parmesão. E nós vamos gratinar ela para ela ficar crocante em cima. Cobrir ela com queijo. Um pouquinho daquele cheiro verde que você usou no início. Parmesão, ele que vai realmente dar aquela corzinha crocante, aquele queimadinho. É o parmesão que vai fazer. O pessoal de casa põe no forninho, convencional, elétrico, né? Sim, você põe no forno, não esquecer do molho por baixo, para não grudar. E esperar só, pegar uma corzinha em cima e já pode tirar. Agora vem a melhor parte, né, gente? Eu passo sempre bem com essas partes, que é a parte de experimentar. Leandro, vamos ver se ela está tão boa quanto parece. Vamos lá? Vamos. E para começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Aprovado. Chefe, muito obrigada. E fica aqui o convite para você ensinar outras receitas para a gente como essa. Muito obrigado. A vida é tão bela quando a gente ama e tem um amor.